Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Três marmanjos caçando fantasmas. KKKKKKKK! Oi! Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as minhas reações. Bora acompanhar o que esse doido estará mostrando para nós aí naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as minhas reações. Bora entender mais ou menos aí essa história que ele está trazendo, tá? E eu já sei até que ele tem um outro vídeo aí que o pessoal falou, né? Que é um vídeo que complementa a este, que é um vídeo até mais curto, eu acho que é 4 minutos. Mas primeiro eu falava pra assistir esse aqui, bora assistir porque eu também estou com saudade do nosso louco Felca, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai que delícia! Preita essa poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, uau! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Bá! Olha esse canal aqui, meu Deus, que coisa preciosa! Caçadores da sombra! Olha os títulos do vídeo! Só que é uma viagem só dida por distúrbio! Prendemos o corpo seco no Círculo de Sá! Moleque! Que que isso quer me dizer? Que que eu posso absorver com isso daqui? Matamos o Belfegor, o ser demoníaco, ele voltou para o inferno! Olha só que loucura! Como assim, bicho? Como ele voltou para o inferno? Como você sabe? Foi ele que te falou? É, isso que eu tô tentando entender, isso tudo aqui é esquizofrênico! Curupira aparece na nossa frente com o seu lança-chama! Pô! O Curupira tá modernizado, hein! O Curupira é psicopata, que é esse! Ah, não! É lança-sem chamas! Nossa, olha só o barulho, mano! Quer chamar aí, mano? Ver se tem alguma coisa aqui na mata? Tem alguém aí? Você tá doido, mano! A entidade do Curupira! Tá maluco! Você tá aqui? Você manifesta pra gente? O Curupira vai chegar como? Só quando você chama assim aqui, ó! Pera, 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 pera! O que que é aquilo lá? Vai lá, pegando fogo lá! Olha que coisa linda só! Pegando fogo? Não tô vendo nada! Olha o barulho! Olha o barulho, mano! Tá, poxa! É ele! Que isso, cara! Mano! É ele, galera! Mano, o que que é isso aí, velho? Ah, poxa, meu amor! Nossa, não é que é verdade! Eu achando que era brincadeira! Olha o bicho ali todo duro! O que que ele é, Marquinhos? É ele! Corre, corre, Marquinhos! Vai, vai! Vai, vai! Eu não sei por que que eles tão correndo! Quando o Curupira correr, vai andar pra trás! Assopra a bolinha nele aí! Não tenha dó, não, irmão! Assopra a bolinha com essa arminha aí! Descarrega todo o cartucho de bolinha! Hoje, galera, estamos de volta aqui atrás de Belfigor! A criatura que escapou do Portal do Inferno, lá na Igreja Satã! Essa criatura está indo atrás de outro príncipe do Inferno, chamado Asmodeus! E, galera, a gente não pode deixar que essa criatura chegue até esse príncipe do Inferno! Porque eles juntam, podem liberar Lúcifer do Inferno! E, galera, viemos... Irmão, então acho que o M4 de Arsoft vai dar conta dessa treta aí! Rapaz, é resgatar Lúcifer! É Portal do Inferno! A arma de bolinha não vai ser suficiente! Saiu correndo pro meio do mato! Galera, hoje a gente tá armado com balas de prata! Mano, na moral, se isso daí é assim, então eu vou com a minha Black Shark também, mané! Acabou! Acabou, meu irmão! Não tem pra ninguém, não, garai! É verdade! Chumbinho de prata eu acreditaria! Estamos armados com bolinhas de chumbinho, daí eu acreditaria! Agora bala de prata é viagem! Bom, eles ficam procurando bicho ali no mato por mais de meia hora! Clima de tensão, nossa! Só que, pra minha surpresa, em todo esse tempo, nada acontece! Só uma corrida! Mais autoridade que o próprio Lúcifer! Ai, mano! E eles vão lidar com essa bronca aí, atordoando com o Smoke! O que que é isso? O que que é Smoke? A fumacinha? É, sim, provavelmente! Sabe o que é foda? No CS funciona, entendeu? Daí a pessoa acaba jogando muito CS, muito videogame, fica o dia inteiro no computador, daí quando vai pra vida real, acha que tudo se resolve com o Smoke, com o Flash, com o Choquinho, com a arminha de bolinha... Exatamente! A vida real não é assim, não! Irmão! Vai, 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 Thor! Atordoada, atordoada, Thor! Olha só, tá atacando mesmo, hein? A tal da Smoke, eu achando que era sacanagem... Pô, galera, vem! Puta vida, paguei com a língua! O bichão ficou duro do lado da Smoke! Puxa, essa Smoke é muito pique! Essa aí tá benzida, o bichão inalou um tequinho de fumaça, ficou empalhado no chão... Capeta veio do inferno pra matar a criança, destruir o mundo... Chega aqui um vaporzinho e petrifica ele... Pô, ele chegou a se converter... O bichão virou cristão depois dessa... Eu com medo aqui, não falando, é o capeta, não sei o quê... Bicho pô copindo, tosco... Deu uma fungada na fumaça e já apaga o forro... Bom, ele falou que teve que censurar o bicho, né? Que as cenas são horrorosas... Agora, eu já acho que é um cosplay... É um maluco, um chifre de isopor, aí uma coisa barata... É porque eu sou cético mesmo, tá, pessoal? Ele falou que pegou o cadáver, levou pro laboratório fazer isso tudo... É, pessoal... Querendo ou não, todo indivíduo tem seu lugar na sociedade... É claro que não seria diferente com os youtubers... Os arquitetos buscam fazer casa... Os advogados buscam fazer justiça... Os youtubers buscam fazer pedra... É por isso que eu amo essa família, nossa... Parece que quanto mais o tempo passa, pior fica esse circo aqui... Eu lembro como se fosse ontem, quando aqui no YouTube só tinha canal de joguinho... Uma coisa gostosa... Poxa, criança fazendo brincadeira... Joguetinhos... Promovendo gincana... O que que aconteceu? Parece que foi eu fechar o olho e surgiu isso daqui... Gente indo atrás de demônio... Gente mexendo com o que não presta... Tá virando uma coisa horrorosa... É gente que monta sua carreira inteira... Coloca comida na... Sustenta sua família... Em cima de caçar capetas... Cadê, 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 cadê... Eu vou ser sincero pra vocês, tá, pessoal? Eu não acredito, não, em capeta... Em curupira... Periquitinho... Em jubi-jubi... É sapinho... As procarias sobrenaturais aí... Mas eu vou admitir... Se eu ver o bicho na minha frente de pau duro... Sozinho, quando eu for beber água... Eu vou ficar horrorizado... Todos nós ficaríamos aterrorizados se chegasse um bicho de pau duro... Querendo encarcar em nós, tá ligado? É... É natural... É natural... Você tá mostrando hoje, Felca... Que você não tá tão louco assim... Quer dizer, às vezes não... O que aconteceu no meu banheiro, né... É de madrugada... Mas eu não quero falar sobre isso... Eu ainda tô digerindo com o meu psicólogo... Mas eu sou cético mesmo, pessoal... Eu sou cético... Agora vamos sair dessa coisa de criatura, né... De gnomo... De curupira... De... De... De bichinho de isopor... E vamos pra uma coisa mais espiritual... De outros planos... Caça sobrenatural... É um canal que faz vídeo procurando espírito... E pô... Esses vídeos seguem um padrão... Primeiro não acontece nada... Fica uma coisa de mistério, né... Pô... Que que vai acontecer... Daí o meio do vídeo surpreende... Não acontecendo nada... E o vídeo termina sem ter acontecido nada... Com aquele sentimento... Poxa... Talvez... No próximo aconteça algo... Nem de nada... Isso aí leva pros 800 vídeos... Faça-se... Eu já vi acontecer... De canal levar esse esqueminha aí... Por 3 mil vídeos... Pô... 7 anos de história... De gente dedicado mesmo... E nada... Tá ouvindo? Ó... Nada... É curioso... É curioso... Que eles pensam que o bicho só ouve... Quando tá falando com ele diretamente... Talvez você causou muito medo... Pra sua família... Mas pra nós... A gente não tem medo de você... É... Bem cabuloso, né... Bem cabuloso... Excelente... Muito barulho... E isso já deixa a gente... Os caras chegam e falam pro bicho... Não, a gente não tem medo... Que não sei o que... Daí vira pra amigo... Nossa, dá medo, né... Nossa, que cabuloso... Bem cabuloso, né... E o bicho lá ouvindo... Fica como... Cara, você pensa que eu sou burro... Que cabuloso... Tá gostado, né... Tá gostado, né... Tá gostado... Temos alguém aqui... Que se queira... Apresente no local... Nada acontece feijoada... Nem um pouco... E os comentários é todo... Olha... Veja bem... O que eu pus a analisar... É que no minuto 8 e 32... Uma mão escura... Poderosa... Olha, tô arrepiado... Até muito perigosa... Envolveu os nossos caçadores... E uma voz... Eu vi com muita clareza... Ela gritou assim... Socorro... Assim, provavelmente... Era uma criança... É pela minha análise... Daí você clica no minuto... É nada... Acontece nada... Acontece um estalinho... Uma bobeirinha... Meu irmão... Se tu morasse aqui em casa... Os móveis aqui... Tudo de madeira... Tu ia ter um tré... Tu ia infartar... Isso aqui ia estar cheio de criança... Ia ser uma creche... Isso daqui é barulho o tempo todo... Nada estalada nervosa... Isso daí tem nome... Tá, pessoal... É dilatação... É... Nessa segunda parte... A gente... Deixou pra... Você escutou? Gente... Olha... Me arrepia... Você escutou a voz... Eu escutei... Eu escutei... Eu escutei... Eu não escutei nada... Você é goteira, rapaz... É um nada muito forte... Bom, gente... Eu tô sendo cético aqui... Mas, poxa... É minha opinião, tá? Eu até acho muito legal... É que existam canais assim no YouTube... Porque isso estimula ali... A criatividade da pessoa, né? Pô, abração aí... Pros caçadores sobrenaturais... Os caras são gente boa mesmo, tá? Me chamam pra fazer uma caça... Aí com você... Eu largo família... Eu largo amigo... Eu largo tudo... Eu largo a cidade aqui... Que dá um jovinho... Eu largo tudo... Pra embarcar nesse sonho com vocês... Tá bom? Fica feita a proposta aí... Eu vou tentar explicar... O porquê eu sou cético... Eu penso... Se eu fosse um fantasma... Será que o propósito da minha existência... Seria fazer estalino? Será que eu dedicaria anos... Da minha vida... Ali pra desenvolver... A arte de estalar madeira... Não me desce... Entendeu? Eu imagino um fantasma fazendo isso... Lançando uma energia... Ai... 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 Ah... Ah... Ah, eu amo viver... Sabe, é difícil de acreditar... Que um espírito se sujeitaria a isso... Ah... Se eu fosse espírito... Sabe o que eu faria? Eu ia no quarto aí da sua mãe... Ai eu ficar observando ela de calcinha... Ficar observando ela dormindo... Hum... Hum... Adoraria... Até a traçar... Ela dormindo... Que ela não ia saber nunca... Ela ia falar assim... Nossa... Acordei com uma energia pesada... E era eu lá... Graçada, velho... É triste saber que muitos canais por aí... Mano... Fui disso... Que coisa horrível, mano... Que coisa horrível, cara... Na moral... Milhões de inscritos com vídeos fake... E o canal aqui dos caras com poucos inscritos... Vai entender... Olha que comentário legal... Esses caras tão aqui... Tá de sacanagem... E tratando a realidade do nada... É um nada nu e cru... E tão ali com menos relevância... Vamos ajudar... Vamos ajudar... Olha só quem apoia o Cassi na boate Kiss... Virou loucura... Virou loucura isso daqui... Não existe mais o bom senso... Tá uma noite gostosa... Opa, uma nova integrante... Hoje a investigação vai ser uma investigação top... Canal sério... Ninguém tá aqui de brincadeira... Ninguém tá aqui deixando suas famílias... As suas cidades... Sabe de uma coisa? Eu não sei... Eles falam com uma convicção... Com uma propriedade... Talvez eu tô sendo meio... Meio tolo até... Desacreditando... Ainda mais depois daquele episódio... Que puxaram meu cocô... Meu ano... Eu com a ajuda dos meus terapeutas... A gente tá considerando a hipótese... Que foi um réptil... Uma cobra... Mas e se... E se foi realmente o capeta... O demônio... Que vem chupar meu cocô... E se os estalos na madeira... São realmente crianças... Espoleta... E se tiver umas 78 crianças aqui... Mas... Mas oitenta e sim... Eu acho que só tem uma maneira de descobrir... Eu... Felca... Vou invadir uma casa assombrada... Ah não... Não vai fazer isso... Sério? Tá... Eu acho que eu tô entendendo... Qual vai ser o vídeo... Dele... O próximo que eu vou assistir... Já tô falando logo... Tá... Depois desse aqui... Mais tarde eu vou postar... O segundo vídeo dele... Tá... Que é o complemento desse aqui... E... Mano... Ele vai fazer essa doideira mesmo... Ele já fez essa doideira... Eu vou ver o que vai... O que vai dar... Mas na moral... Olha só... Cara... Tem um canal aí... Também que... Eu acho que é do Renato Garcia... Se eu não me engano... Que ele cresceu o canal dele... Fazendo essas paradas... Assim... Vou ser bem franco com vocês... Eu acho interessante... Porque dá um pouco de medo assim... Mas por causa do ambiente... Às vezes eles vão num lugar... Abandonado mesmo... Brabo assim... Escurão... Essas casas que falam que é... Mal assombrada... Tá ligado? E aí eles vão lá... Tal... Com essas armas de brinquedo também... Que é tudo arma de brinquedo... Não tem atualização pra andar com aquela quantidade de arma assim... Tá ligado? E assim... Na primeira vez que eu vi o do Renato Garcia... Eu achei interessante até... Porque foi um negócio assim... Caraca... Pô... Dá aquele... Uma tensãozinha e tal... Teve uma casa que eu vi até que eles invadiram... Que diziam que era... É... Mal assombrada e tal... Mas quando eles entraram... Eles viam que tinha outras pessoas lá no final... Era uma pessoa... Não era uma assombração... Dá pra saber... Enfim... E aí os caras saíram correndo... Por causa das pessoas... Não porque era uma assombração... Mas porque eu acho que era tudo bandido... Eu acho que era bandido... Sei lá... Enfim... O cara é louco... Mas o cara conheceu... O canal dele assim... É... É um conteúdo interessante... Num lugar que tem... De fato... Bicho... Não to falando coisas sobrenaturais... Eu também não acredito nessas paradas não... Mas tu entra num lugar perigoso... E que tem animais ali perigosos... Personhentos também... Ou até... Né... Killers né... Por assim dizer... Mas eu vou ver o que esse doido Felca vai fazer... No próximo vídeo... Espero que vocês assistam comigo... E espero que vocês tenham curtido... Esse reaction desse vídeo... Tá bom... Vou ficando por aqui... Eu espero que vocês tenham curtido... Tá bom... Vou deixar o link desse vídeo... Na descrição... Tá bom... Pra vocês ir lá... Deixa o like pro cara também... Que ele merece... Se tiver outros vídeos dele aí... Que de repente... Sei lá... Tá no canal dele que eu ainda não assisti... E você sabe que eu ainda não assisti... Deixa nos comentários... Se tiver muita gente pedindo a mesma coisa... É o que eu já ia pegando pra assistir... Dele ou de outros canais... Tá bom... É isso... Muito obrigado a todos... Aguardem mais vídeos... Até a próxima... E bora ver o próximo vídeo mais tarde... Valeu... Tamo junto... E valeu... Ó... Jotaro... Eu já falei pra você... Se inscrever no canal... Por que você não se inscreveu... Mano... Já falei pra você... Não me inscreverei... Ah... Então você já sabe... Que vai acontecer... Mano... Você vai ficar todo sangrentado... Eu duvido disso... Ah é... Toma aí... Esse daí foi nas pernas... Na próxima... Vai ser atrás... Ui... Adoro... É... Como é que faz pra se inscrever mesmo? Arregó... Alexandre Manria... Aaaaaaah... Aaaaaah...